Voltamos falando ainda de notícias aqui da região centro-oeste. Um grave acidente envolvendo dois veículos foi registrado na rodovia BR-494 no município de Itapecerica, aqui na região centro-oeste de Minas. Isso aconteceu na manhã deste último sábado. Duas pessoas que estavam em um gol morreram carbonizadas. De acordo com o corpo de bombeiros, o motorista da Saveiro foi resgatado com vida graças à rapidação de pessoas que testemunharam o acidente. O momento do salvamento foi registrado em vídeo que mostra a intensa comoção e o esforço dos socorristas voluntários. O motorista da Saveiro contou à polícia militar rodoviária que seguia de Itapecerica, sentido Divinópolis, quando se deparou com um gol rodando na rodovia e na sequência houve a colisão. O corpo de bombeiros fez o combate às chamas. Este trágico acidente reforça ainda mais a necessidade de atenção dos motoristas, principalmente quando em tempos chuvosos como o dos últimos dias.